Bom dia, Aloares. Bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Aloares, Operação Anubis 2. A primeira foi no ano passado, em agosto, e agora outra operação dessa para prender um monte de assassino. Em Goiás todo, para se ter uma noção, foram 118 mandados de prisão cumpridos. Vamos conversar com a delegada titular da DIH, Caroline Paim. Bom dia. Caroline, conta para nós, em relação a esses crimes, quais foram os principais, relacionados ao crime de homicídio, claro, mas os principais. Bom dia, bom dia, Aloares, bom dia a todos. É com muito prazer que nós apresentamos o resultado dessa operação Anubis, a segunda fase. A operação é estadual, e a primeira fase foi em agosto do ano passado, como você disse, e nós tivemos agora a segunda fase no mês de setembro. A princípio, como objetivo, a Anubis, ela precisava cumprir 100 mandados de prisão. Esse era o objetivo inicial de todos de homicidas. A DIH, a princípio, ficou responsável por cumprir 40% desses números, e além de alcançarmos essa meta, nós superamos em 10% esses números totais, totalizando aí 44 prisões cumpridas no mês de setembro. Isso só em Goiânia, né? Só em Goiânia. Isso significa que são 118, que é o número verificado no Estado, 118 homicidas atrás das grades. Muitos deles, inclusive, encontrados fora de Goiânia, até mesmo fora do Estado. E são crimes, todos são crimes de homicídio, mas existem ali uma maioria de casos que são relacionados ao tráfico de drogas? Então, todos os crimes são de homicídio praticados no Estado, e a gente percebe que 80% desses homicídios tem como motivação a briga ali pelo tráfico de drogas, guerra entre facções criminosas, né? Facções criminosas rivais. Mas a gente também não pode desconsiderar outros motivos, discussões banais, motivos passionais. Enfim, os motivos são vários, mas sim, sobretudo, a guerra pelo tráfico de drogas. E na sua vivência como delegada, tirar esses homicidas de circulação, até mesmo em investigações que estão sendo concluídas, né? Isso impacta num resultado positivo lá na frente, em queda no número de homicídios? Sem dúvida. Inclusive, o Estado de Goiás verifica aí uma redução frequente no índice de homicídios, né? Em Goiânia, nós verificamos uma redução de 40% nesses números, e paralelamente a isso, a Polícia Civil tem feito um trabalho excelente, apresentado resultados satisfatórios aí nos índices de resolutividade, ou seja, são investigações que vão sendo concluídas, criminosos, homicidas, atrás das grandes consequências refletem aí na redução do número de homicídios. Obrigada pela sua participação, Oloares. E o que eu observo, assim, e isso até uma vivência minha, que quando eu comecei na reportagem, lá em 2014, 2015, eu trabalhava à noite, você lembra disso? E a gente fazia homicídio quase todo dia, delegada. Quase todo dia a gente tinha ali, né, uma ou duas ocorrências durante o nosso período de trabalho para poder trazer, infelizmente, essas notícias no dia seguinte. E hoje em dia a gente raramente ver realmente esses crimes acontecendo. Então, essas operações vêm muito bem, né, para poder tirar esses homicídios de circulação, tirar essas pessoas, a presença ali da polícia, da polícia militar com a Polícia Civil, tudo em conjunto, isso traz bons resultados. É com você, tem alguma pergunta para a delegada? Oriane, essas prisões são casos que já estavam com a investigação concluída ou já estavam com a prisão decretada aguardando só cumprir? Qual era a situação dessas prisões? A situação dessas prisões, o delegado, perdão, o Oloares está perguntando, delegada. A situação delas, eram investigações em conclusão ou que estavam só aguardando ser decretada a prisão? Como que estava? Tínhamos investigação em andamento, que a Polícia Civil representou pela decretação dessas prisões e tanto investigações concluídas também, que aguardavam só que o mandado fosse realmente cumprido.